Fala e aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E antes do vídeo começar, eu só gostaria de avisar pra vocês que não são inscritos no canal Já se inscreverem, deixarem o like e compartilhar este vídeo pros amigos E caso queiram deixar alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários Mas que estejam dentro dos personagens que eu faço react E agora, bora pro vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Sejam bem-vindos Até cedo, agora mesmo Vocês podem ficar aqui nas sombras Se culpando seu líder patético Ou vem comigo Em marcha para Iacon E derrotar o sentinelo De uma vez por favor TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Ah, ninguém faz isso melhor TIAGO ANDERSON E agora Até a próxima TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON E o próximo vídeo TIAGO ANDERSON Kratos Este foi o aviso TIAGO ANDERSON 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL